Aí ó rapaziada, quando seus amigos deram uma ideia pra vocês, pra você que não tem ideia, não vá, porque eu não tenho ideia nenhuma. Vamos lá, Wesley, vai lá pegar nos bastidores lá, ó. E tem gente que tem os pegadores das casas, eu não ia ver vocês lá, tá? Aonde? Ah, tem bastante? Então, vamos lá, vamos lá, tem que ir lá na primeira lomba. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá então, então vamos lá. Não, mas eu não vou conseguir vir até aqui, eu vou capotar antes, fio. Mas olha o tamanho daquela descida lá, olha lá onde eles querem que eu desça lá. Já avisei que vai dar merda aí. Não vai, não vai, não vai, porque eu não consigo controlar a direção do carrinho. Vem cá, vem cá, óleo, vocês tem que ir até no Mercedão lá. Vamos lá, vamos lá. Manutenção, isso aí é legítimo, dá ideia pra quem não tem. É, é isso aí, ó, dá ideia pra quem não tem. Nós roubamos esse carrinho aqui, ó, de mercado. Tava lá na área, lá embaixo das artibancadas, lá. Tava embaixo das artibancadas, lá na refeição. Nós foi lá e roubou o carrinho. Nós, não, nós. Eu dei ideia. Você, então. Então, você deu ideia. Você, lá em cima, os dois tem que ficar lá em cima, porque eu não vou conseguir. Entra no carrinho, vai, que eu vou me encerrar. Vai, entra no carrinho, vai, entra no carrinho. Não, não, não. Vai, doido, entra no carrinho. Não, agora é pescar, agora é só o carrinho andando, só. Dá ideia pra quem não tem, ó. Olha a probabilidade errada. Ó, pai, ei! Acorda, vagabundo! Você tá doido, né? Aí, ó. Isso aqui é culpa tua, Dario, você tá ligado? Eu só ouvi o carrinho. Eu de pantufa, pronto pra dormir. E ó os caras. Ó os caras. Os caras me carregam. Os caras... Ah, eu vou sentado, eu vou deitado. Eu vivo que eu moro em pé ou deitado. Ah, em pé pode ser pra postar no Instagram? Sim, senhor, senhor, comandante. Mas tem que subir lá em cima, lá no Marcedão. E daí, ó, o Wesley filma deitado aqui no meu celular pro Iato... Não, você filma dentro do carrinho? Eu filma dentro... É, eu vou filma... Mas daí eu me vi o mesmo de quebrar o celular. Não, não, não tem celular. É, 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 viu? É, seis contos o celularzinho, viu? Não é de graça, não. Ninguém tá me dando celular. A hora que o povo me der celular, eu filmo até pulando em cima do caminhão. Vai, vai! Vamos, gordo. Mas eu não sei se eles conseguem, porque lá lá solta é muito ruim, cara. Eu vou afinar dentro do carrinho pra vocês verem, então... E eu espero até daqui a pouco. Uma hora depois... É, meus amigos, olha lá. Ah, estão só na expectativa. Peraí, peraí, deixa eu fazer um relatório. Ai, um relatório que a primeira descida não deu certo. E o cotovelo. E o ombro aqui atrás, com certeza. No braço aqui, porque tá doendo. Pensando na merda que eu tô fazendo, né? Pensando que eu quero filmar. Só que eu tô com medo de filmar. E quebrar o meu trabalho, tá ligado? Essa é a merda. Aí, ó. Meu Deus! Para aí, ó. Para aí, ó. Para aí, ó, ó. Para aí, ó. Para, 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 para. Para, 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 meu. Para, meu. Para, meu. Para, meu. Tu vai te machucar, beadinho. Parar antes de embalar tanto, cara. Vai lá, desce. Vai de novo. Vai de novo. Agora desce daqui que você vai pra grama Agora eu vou descer do coisa lá Porque ele entorta no contrapiso Que daí ele trepida demais Ai meu Deus Aqui está a tentativa Vamos Tô tosum O que que é? Tô tosum Nojaca, eu sei de Nojaca Nossa, que arrancada Não gostou, hein? Nem as meias Fazer um descer Próximo projeto Aí eu paro de viajar Curizada Tem uma aí, ó Rodovia mais barrada do Brasil BR-101 Balneário Camboriú Achei a Udubai do Brasil, ó Balneário Camboriú Só Só coitado louco, cá A reda, jovem A reda que eu quero passar Aí os curizes Como é que tá o nível dos curizes Tem um carro do Caio aí, ó Ó o pai, o pai, o pai Ó o pai, ó o pai Não tem o que fazer Não, e olha lá Olha lá, a gente tá lá na frente Tem um ditado aqui, né? Vê se eu posso falar no dia da revisão Vamos darle Agora ele tá só por darle Mas tem que arendar Arenda, carinho Arenda 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 Sai da frente Sai da frente Ah, tu quer acelerar? Então vamos acelerar Acelera, 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 acelera Não freio, acelera Aí, aí Eu quero ver isso aqui, meu Deus Olha isso aí, velho Não, isso aí não tem base E, ó, foi erguendo lá no patrãozinho Ó, molas IMS Quem quiser, filho Erguei sua carreta Sua pezinha Seu truque Qualquer coisa Qualquer serviço Serviço de murchamento Freio Alinhamento Qualquer serviço É só colar lácte Mas faz tudo Molas IMS Acelro por aí Não tem o que fazer Eu quero filmar Mas o Lenour Não quer sair da frente Sai da frente Lenour Aê Ó, Rafinha Rafinha do TVZ Tá aí Temos tudo aí online Segurezas Segurezas Você tá doido, meus amigos Olha o que que é isso, ó Que corrida maguca é essa Se tu tá aqui, você é louco Ó, maminha É, muito bad breath Estravando os gurises Ó, gente Tem que ter caminhões Fechou A altura é essa E a frente é isso É, eu já estou tentando O que é que eu estou tentando É, eu já estou tentando Ai Sous-titrage Société Radio-Canada Filho, não esquece tudo